A CIDADE NO BRASIL 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 E se você não trabalha, não sabia. E se você já Jesus, que é como você estará. A reivindicar a liberdade, a liberdade, a vida, a liberdade, a vida, 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 a vida. A reivindicar a liberdade, a vida, 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 a Do mesmo corpo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em Suas mãos, deu graças novamente e deu ao Seu discípulo dizer, Tomai todos e repita. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e a terra da criança que será derramado por vós por todos para remissão dos pecados. Fazer isto em memória de Deus. Amém. 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 Amém, 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 amém. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós, o nosso querido, seja a fé e a vossa vontade. Passe na terra como o céu, o pão nosso que cada dia nos traiu, Pai nosso que estás no céu, o pão nosso que cada dia nos traiu, Pai nosso que estás no céu, o pão nosso que cada dia nos traiu, Vem de piedade, piedade de nós O reino de Deus que dirás o pecado do mundo Vem de piedade, vem de piedade Vem de piedade, piedade de nós O reino de Deus que dirás o pecado do mundo Vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade 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 Assim, eternidade, eternidade, eu vou viver com o seu reino. Amém. 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 Serão abençoados Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derramar o Senhor Derramar o Senhor Derramar o Senhor O Senhor vai derramar o seu amor Derramar o Senhor Derramar o Senhor Derramar o Senhor O Senhor é convosco Eu peço neste momento O Sagrado Coração de Jesus Agradeço a todos os associados e os amnadeados que se informam em Deus que sempre nas primeiras sextas-feiras Derramar o seu amor Aquele grande gesto de Jesus Morrer na cruz para nos salvar Ele sozinho morreu para salvar todos nós É claro que nós Sozinhos Devemos correr também para que Ele possa nos salvar Cantando de novo Derramar o Senhor Que o Senhor vai derramar o seu amor Os homenageados Serão abençoar o Senhor Porque o Senhor vai derramar o seu amor O apostolado será abençoado Que o Senhor vai derramar o seu amor Porque o Senhor vai derramar o seu amor O apostolado será abençoado Porque o Senhor vai derramar o seu amor Nossa paróquia será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Nossa paróquia será abençoado Nossa paróquia será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Que o Senhor vai derramar o seu amor Que o Senhor vai derramar o seu amor Que o Senhor vai derramar o seu amor O Senhor esteja com você e esteja com ele de nós. Com intercessão de Santo Antônio, abençoamos o Deus muito poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado a você pela presença e participação do tempo. Os outros treinários, uma boa festa, vingem paz e o Senhor buscam o Pai. O Senhor é o dia de Deus. 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 Amém.